Olá, amigo e colega do campo! Seja bem-vindo a mais um Ouro Fino em Cast, podcast da Ouro Fino Saúde Animal. E para encerrar essa nossa série sobre as principais dificuldades que nós encontramos nos rebanhos de leite, principalmente, a gente contou aí nos outros episódios com a presença do professor Eduardo Ribeiro, da Universidade de Guelph, e do Péricles, que é especialista em doenças podais. Hoje a gente traz aqui para vocês a especialista técnica do Ouro Fino Saúde Animal, Bruna Martins Guerreiro. Bruna, seja bem-vinda aqui a mais um episódio do Ouro Fino em Cast. Olá, Bruno! Olá a todos que estão nos acompanhando aí nesse nosso podcast maravilhoso. Queria agradecer pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Então, começando aí, viu, Bruna? A gente falou bastante, conversou bastante com o professor Eduardo Ribeiro sobre os problemas no periparto, né? E nesse sentido aí ele falou muito sobre as afecções uterinas, né? Que fazem parte aí desses problemas no periparto, né? Então, assim, pensando numa linha do tempo, né? Do pós-parto dessa vaca, acho que o primeiro assunto que a gente podia discutir aqui são as retenções de placenta, né? Perfeito, Bruno! E como o professor falou, né, nos outros episódios, né? A gente tem esse problema, né, dessas afecções que vão acometer essa vaca nesse pós-parto imediato, são muito importantes, né? Porque elas comprometem a... principalmente pensando aí na fertilidade dessas fêmeas. Então, a gente precisa ter um tratamento muito efetivo, a gente precisa acertar muito pra conseguir resolver esse problema da forma mais específica e trazer essa vaca aí de volta pra produção mais rápido, pra gente não atrasar esse animal, porque a gente precisa dessa vaca com o útero em perfeita condição pra gente começar a colocar essa fêmea dentro do protocolo reprodutivo. Então, pra gente começar, achei ótima a sua ideia aí a gente trazer na linha do tempo, que eu acho que fica fácil pra todo mundo que está nos acompanhando aí, entender e gravar as soluções, as estratégias que a gente trabalha, né? Então, vamos lá! Primeiro ponto, né? A gente... acho que a gente tem que chamar bastante atenção pro manejo simples, Bruno, e fácil, que eu gosto bastante de trabalhar, que seria a proflaxia pra retenção de placenta, né? Um manejo muito fácil de fazer, um investimento super interessante, onde a gente trabalha com o sincrocil no dia do parto e repetindo esse tratamento 48 horas após a primeira aplicação. É um manejo bem bacana pra gente colocar, né? Lógico que a gente sabe que retenção de placenta, a gente tem diversos fatores que estão envolvidos, né? Nutrição, ambiência, né? Mas a gente sabe que é uma estratégia que dá pra gente usar pensando aí em ajudar a reduzir a prevalência dessa afecção dentro das propriedades. Bruno? Muito bom! Então, na verdade, isso aí seria um manejo, né? Olha só que simples, né? Aplicação de sincrocil aí no momento do parto, né? E repetindo 48 horas depois, seria mais na tentativa de diminuir, né? A ocorrência desse tipo de problema de retenção de placenta, né, Bruna? Estratégia simples, né? Que vai nos ajudar bastante a auxiliar as propriedades aí com essa afecção que é tão comum, tão frequente, né? Mas, Bruno, pensando, né? Se a gente é uma medida profilática, né? Lógico, né? Isso não vai reverter 100% dos casos, né? Porque como eu comentei, tem muita coisa envolvida. Mas vamos pensar assim, né? Fizemos o manejo da profilaxia e se até 12 horas essa vaca não tiver eliminado aí esses restos placentários, aí a gente já pode classificar essa fêmea, né? Como um quadro de retenção de placenta mesmo, né? Então, é muito importante a gente ter, né? Esse horário estabelecido, né? Porque tem outras pessoas que preferem esperar mais um pouco pra tratar, né? Até nas primeiras 24 horas, mas eu acho que quanto antes a gente entrar e ser bem assertivo no tratamento, mais rápido a gente vai conseguir reverter essa situação e pra gente é muito importante essa velocidade, né? Então, se a vaca realmente reteve a placenta, a gente vem com a solução extremamente assertiva, Bruno, que é o LactoFur, que é o nosso CeftioFur, um produto aí a 10%, que é a nossa cereja aí da linha, pensando nas afecções uterinas. E é esse produto que a gente vai usar pra tratar essas retenções de placenta. Muito bom! E assim, né, Bruna? Só também acho que é bem importante a gente mencionar, tudo isso que a gente vai falar aqui são sugestões, né? Claro que a presença do técnico aí, de uma maneira mais assertiva, né? Sempre se faz importante, né? Tudo que a gente tá falando aqui não substitui nunca a presença do técnico na propriedade, né? Isso aqui são algumas sugestões aí pra facilitar a vida dos nossos colegas, né? Inclusive, com relação à retenção de placenta ainda, né, Bruna? E esse manejo que você falou, a gente tem até estudo publicado, né? Mostrando a eficiência desse tipo de protocolo, é isso? Exatamente, Bruna, a gente tem um trabalho super bacana, onde nós fizemos em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, realmente trabalhando o LactoFur pra diversas situações dessas afecções que a gente pode ter dentro da fazenda. Então, é muito bacana esse trabalho, eu vou até comentar aqui com vocês. Então, a gente tratou, né? A gente fez um estudo bem longo avaliando a eficiência do LactoFur na rotina da fazenda mesmo, né? Tratando esses animais com o produto em casos de retenção de placenta, metrite e endometrite. Então, pra esses três tipos de afecções, nós tratamos esses animais com o LactoFur, né? Uma estratégia pra avaliar a eficiência do produto, né? Porque hoje a gente sabe que o tratamento desse tipo de afecção é muito delicado, porque nós temos produtos que não têm a capacidade de chegar, né? No útero da fêmea. Então, a gente precisa ser muito assertivo e escolher a solução que vai trazer resultado pra gente. E com esse trabalho, a gente conseguiu fazer uma avaliação bem interessante, né? No desafio do dia a dia da fazenda mesmo. E com esse trabalho, Bruno, a gente conseguiu mostrar que a gente tem, né? Nas fazendas de leite, a gente sabe que um grande problema está aí no descarte involuntário que a fazenda tem, né? Então, a gente tem esses descartes por conta de sanidade, genética, enfim. Mas pensando principalmente na sanidade, onde a gente está falando, né? E pra gente conseguir reduzir o descarte involuntário nessas fazendas, onde a gente trabalhou com o LactoFur, foi extremamente importante pra gente, né? Conseguir trazer esse resultado fantástico pras fazendas. E além do descarte involuntário que a gente teria com essas fêmeas, nós conseguimos colocar esses animais que tiveram, né? Retenção de placenta, metrite, endometrite, nós conseguimos colocar esses animais pra reprodução, né? Com, em média, 40 dias pós-parto. Então, mais de 96% das vacas doentes que foram tratadas com LactoFur, elas foram liberadas aí pra reprodução com 40 dias. Isso é muito rápido, né? Com esse trabalho, a gente conseguiu mostrar que o produto é extremamente eficiente e a gente consegue trazer de uma forma muito rápida esses animais pra uma condição aí pra gente colocar esses animais pra reprodução. Então, um trabalho muito bacana que trouxe pra gente entender, né? Como o produto funciona na rotina e trazer pros nossos parceiros aí que estão ouvindo o nosso Ouro Finincast, uma solução super eficiente pro dia-a-dia da fazenda. Muito bom, Bruna. E aí, assim, né? Então, LactoFur aí entrando como um grande coringa aí no tratamento, no auxílio, né? Tanto aí na retenção quanto posteriormente no caso de metrites, né? E posteriormente na ocorrência de endometrites, né? E aí a pergunta que eu te faço nesse sentido, existe alguma dessas afecções aí no qual você pode entrar com algum outro tipo de produto na tentativa de auxiliar, né? Porque por enquanto a gente falou de prostaglandina, né? Que seria na retenção de placenta e na profilaxia da retenção de placenta e do antibiótico LactoFur na ocorrência, né? Desse tipo de retenção, metrite e endometrite, né? Em algum caso, existe algum outro tipo de fármaco ou realmente o tratamento ele passa aí por esses dois ativos aí, Bruna? Então, vamos pensar, Bruna, na metrite porperal, que é aquela metrite onde os nossos colegas vão acompanhar a presença de secreção, né? Sanguinolenta em diversos graus de intensidade aí. Mas na metrite porperal, o que nos chama a atenção é um comprometimento sistêmico do animal. Então, o animal tem uma redução na ingestão de alimentos, o animal tem desconforto, ele tem febre, a gente tem o animal desidrata. Então, nessa situação que a metrite porperal, onde é o caso mais, vamos colocar assim, mais grave, né? Desses dois tipos de metrite que a gente tem. Nesse caso, né? Como a vaca tem bastante desconforto, eu gosto bastante de colocar nesse protocolo, junto com o LactoFur, o Maxican 2%, né? Que é o nosso Meloxican, justamente para desinflamar essa vaca, para trazer conforto e pensando aí em uma estratégia super positiva para a gente dar conforto e fazer essa vaca voltar a comer mais rapidamente. Tudo isso traz benefício para acelerar o processo de resolução dessa doença, Bruno. Muito bom, né? E sempre aí pensando no bem-estar das fêmeas, né? E também lembrando nossos colegas aí de respeitar sempre os períodos de carência, né? Quando eles existirem aí. Muito bom, né, Bruno? Então, acho que ficou bem certinho aí nessa linha do tempo, pensando em afecções uterinas, né? O que a gente pode fazer com relação a esse tipo de afecções, né? Conforme você comentou. E aí, um segundo bloco aí, né? Uma outra parte dessa nossa série especial, né? E aí também pode até, essa parte aí pode aplicar bastante, não só em fêmeas de leite, né? Mas também como em confinamentos aí, pensando no corte, que são as doenças podais, né? Que a gente conversou bastante com o Péricles a respeito desse tipo de problema, né? E aí ele mencionou diversos tipos de doenças podais, né? Então, realmente, novamente, falar aqui para todo mundo que nos ouve que a presença do técnico na propriedade é indiscutível, né? Para auxiliar esse tipo de situação. Mas o que você pode falar para a gente a respeito das doenças podais e as soluções que a Urufino teria aí justamente para enfrentar de frente esse problema, Bruna? Excelente, Bruno. Nós tivemos aí a presença ilustre, né? Do Péricles, um dos maiores, dos grandes nomes, né? Da podologia bovina no Brasil. E ele tem, né? Um know-how imenso, né? Nessa área. E ele foi uma pessoa que nos auxiliou muito, né? Na condução de um trabalho super bacana, Bruno. Onde nós fizemos avaliação, né? Da evolução de diferentes casos de afecções podais. Nesse caso, a gente fez, né? Em vacas de leite. Mas aqui, a gente tentou trazer nesse trabalho uma ideia diferente, né? A gente sempre trabalha os casos de afecções podais, que necessitam de tratamento com antibiótico, né? A grande maioria das vezes a gente só fazia o antibiótico mesmo, né? E deixava para fazer o anti-inflamatório somente nos casos mais graves, onde o animal já estava aí com um grau de claudicação grande, ou nos casos aí de fusobactéria. Então, com esse trabalho, nós pensamos em trazer a presença do Maxicã associada ao Lactofur para tratamento, né? Das afecções podais em vacas de leite, Bruno. E todo esse trabalho foi conduzido pelo Péricles, né? Ele que nos auxiliou. E a gente conseguiu coletar muita informação bacana. Nós fizemos vários registros fotográficos, mensuração de perfil de inflamatório desses animais, fez uma série de estratégias para avaliar, né? A evolução dessas doenças quando a gente colocou essa casadinha aí de Lactofur e Maxicã nessas lesões aqui. Então, a gente trabalhou com úlceras de solo e parede, né? Então, são lesões onde o animal apresenta um grau de claudicação intenso já, né? E traz desconforto, né? E principalmente, né? Sempre quando a gente pensa em afecções podais, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que isso, a vaca tem dor, a vaca tem dificuldade de chegar até o coxo, então ela tem uma redução bem acentuada na ingestão de alimentos. E se ela diminui a ingestão de alimentos, consequentemente, a produção de leite. Então, para tentar resolver essas afecções, né? Nesse trabalho que a gente fez, nós colocamos essa casadinha desses dois produtos para acelerar o processo e novamente pensar em bem-estar para esses animais, né? E nesse trabalho, Bruno, nós tivemos um resultado fantástico dessa associação trazendo aí uma redução muito marcante no edema que a gente tinha presente no membro desses animais. E trazendo também uma... a casadinha dos dois produtos acelerou o processo de epitelização do casco, né? Então a gente viu de uma forma que a gente... né? Isso até a gente não esperava encontrar, mas a gente conseguiu acelerar esse processo de resolução da ferida, né? O processo de cicatrização do casco mesmo, né? Então a gente conseguiu pelas proteínas inflamatórias, né? As proteínas de fase aguda mostrar que o meloxican, o maxican 2%, né? A gente conseguiu reduzir o processo inflamatório de verdade, né? Isso traz conforto para a vaca. A vaca tem... ela tem mais facilidade, né? De chegar até o coxo. Nós conseguimos também acelerar a resolução, que para a gente é muito importante, né? Quando a gente fala em doença de casco, a gente coloca aí lesões de complexidade média e animais com 15 dias, né? Passando por esse processo. Então é um processo longo, né? Então para a gente é muito importante acelerar esses animais e ter um tratamento muito efetivo. Então aqui, Bruno, nós conseguimos... os animais que receberam, né? O Lactofuri Maxican, nós conseguimos curar nesse trabalho, tá? 100% das lesões com a casadinha Lactofuri Maxican. Em até 15 dias a gente estava com todos esses cascos já reptilizados e fechadinhos, né? Com o animal com conforto total. Então é uma estratégia, né? Super bacana, que trouxe para a gente uma ideia diferente de uso de anti-inflamatório para doenças não tão graves, como a gente vinha usando até então. Então ele traz uma oportunidade para ajudar o Lactofuri nessa batalha, né? E para trazer conforto para o animal, trazer bem-estar, que é uma bandeira que a gente se preocupa bastante, né? Nessas afecções onde o animal realmente tem desconforto, onde o animal tem dificuldade de locomoção. A gente precisa ser muito assertivo no tratamento, Bruno. E para isso a gente tem a dupla, né? Contra as afecções podais, o nosso Lactofuri Maxican 2%. Dupla de sucesso, então, Bruna. Lactofuri Maxican 2%, é isso? Quem pensar aí, né, em afecções podais, tem que lembrar dessa dupla dinâmica, Bruno. Essa casadinha faz sucesso sim e ela vai trazer excelentes resultados aí, né? A gente falou, né, do trabalho para a vaca de leite, mas é o nosso grande protocolo também para as afecções podais nos confinamentos, onde a gente tem uma incidência relativamente interessante aí. Então, fica a dica, né, para os nossos colegas que estão nos acompanhando aí no Ouro Finincast. E não tem nenhum lugar, né, que a gente não tem fazenda de leite sem problema de casco, nem confinamento sem problema de casco. Então, fica aí para os nossos colegas, nossos parceiros que estão nos acompanhando aí no Ouro Finincast, a dica de sucesso no combate aí das afecções podais nas fazendas de leite e nos confinamentos. Então, a dupla de sucesso é lactofúria e maxicã de 2%. Essa dupla dinâmica aí vai te ajudar a acelerar o processo e a trazer os animais mais rapidamente para a produção. Obrigada, Bruno. Muito bom. E é isso aí, né? Quanto mais a gente consegue dirimir esses problemas aí, né, que principalmente se devem, ao animal comer menos, né, e não estar bem aí no sentido sanitário, menos produtividade a gente perde com essas doenças que, infelizmente, acontecem aí, né, em todos os sistemas produtivos aí. Bruna, queria te agradecer pela sua presença, mas antes de me despedir de você aqui, eu sei que você, como uma das nossas palestrantes aqui do Ouro Finincast, mas ouvinte também, você está querendo saber, eu tenho certeza que você está querendo saber qual que é a nossa série aí para o Ouro Finincast, né? É isso aí, Bruno. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês aqui no nosso podcast. Esse podcast incrível, né, que a gente tem tido tantos bons retornos, né, o pessoal tem gostado bastante. E quem não ouviu, né, a gente está sempre levantando essa bandeira de fomento, porque a informação tem que ser levada, tem que ser compartilhada, né? E aí eu queria, os próximos episódios aí vão estar imperdíveis, convido a todos para continuar nos acompanhando aí nesse Ouro Finincast. É isso aí, Bruna. Obrigado aí pela presença, né, sempre de maneira muito didática aí, conseguindo explicar as soluções Ouro Fino para o tratamento aí desse tipo de afecções. Obrigado aí pela sua presença, viu? E aí, pessoal, ficou curioso a respeito das próximas séries aqui no Ouro Finincast? Vou dar só uma palhinha para vocês. O próximo assunto é eimeriose nos bovinos, pessoal. Então vai ser imperdível. É uma doença que, de certo modo, ela é pouco conhecida, mas que o impacto dela é muito grande no sistema produtivo aí, pessoal. Então, tome nota, não perca, já ponha o alerta aí para o próximo episódio do Ouro Finincast para vocês não perderem aí essa nossa próxima temática aí, tudo bem? Fico por aqui, agradeço pela atenção de todos aí no nosso episódio. Quem ainda não assistiu lá no começo, né, os outros episódios, vai lá, a gente fala de reprodução, a gente fala de mastite, né? Então a gente sempre se preocupa aí em trazer os maiores profissionais aí de renome para conversar com vocês sobre esses assuntos aí tão importantes para o nosso cenário, ok? Então me despeço, fico por aqui, aguardo vocês no próximo episódio. Grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho